Sou a deputada Erika Hilton, do PSOL São Paulo. Estamos aqui em Brasília pela reconstrução do país, ocupando o Congresso Nacional para enfrentarmos a fome, resgatarmos a democracia e recolocarmos esse país no trilho. Acho que nós teremos muitos desafios enfrentados nessa nova legislatura que se iniciou e nós estamos com disposição para enfrentar todos eles. Questões ambientais, questões de segurança pública, questões tributárias. Acho que esse é o movimento que nos traz a esta casa. Acho que a gente vai precisar discutir esse ano na Câmara as questões das cotas no país, cotas econômicas, cotas raciais, que é um debate que já está previsto pela própria legislação de cota e que atravessa e permeia outros universos que não apenas o universo da inserção desses grupos nos determinados espaços a qual nós iremos discutir a cota. Então acho que cotas e questões tributárias são questões que já estão colocadas e que será interessante e extremamente importante para o meu projeto político e para o país que a gente possa discuti-las.